Fala pessoal, beleza? O parceiro Júlio aqui. Vou mostrar três coladas básicas de pegagem da Lutipé de Jiu Jitsu. Então, a primeira é o cara. Passar essa agradecinha aqui, cruzada. E agora não, início de luta, pega assim na mão de manga. Vou fazer o quê? Segura, não aqui. Aqui tem esforço, vou segurar. Iniciar na mão e joga o corpo atrás. Ele já solta, ó. Então, agora também, essa luta. Se for aqui, não vai. Tem que ir na mão dele, não criar desconforto dele. E ó, a frente, atrás. Não vai, não vai. Lá de eu voltar com a outra força, ó. Beleza? Essa é a primeira. A segunda, vai fazer a pegada cruzada aqui, ó. Eu faço aqui a mesma coisa. Comecei a luta. Pegada aqui, eu não consigo. Fica ruim. Então, eu faço o quê? Eu volto com a mão nesse ponto do cunho dele. Pronto. Vamos pro lado. Aí eu já soli. Sai e agei. Então, se botar aqui, eu vejo que tem esforço. Não vai. Esse em cima, eu vou... Vou mostrar a mão dele termo aqui. Eu vou olhar pro lado. É. Tá muito fácil. Pega ali. Pega ali. Pega aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver já. Pega ali. Essa é a segunda. A terceira. Não quero fazer a mão embaixo. Entendeu? Aqui fica ruim. A senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora. A senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora. Um, eu sei a senhora, a senhora. Até amanhã. Legendas por TIAGO ANDERSON